O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, negou o pedido da defesa da construtora Odebrecht para suspender o acordo de cooperação entre a Procuradoria da República no Paraná e o Ministério Público Suíço. O repórter Rafael Porfirio está no STJ e tem mais detalhes. Boa noite, Rafael. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o pedido de acordo de cooperação jurídica internacional, da qual a defesa da Odebrecht foi contra, é para investigar documentos bancários na Suíça. De acordo com o Ministério Público Suíço, há suspeita de que a Odebrecht abriu várias empresas no exterior, visando por intermédio delas realizar pagamentos de propinas aos executivos da Petrobras. A defesa da construtora alegou aqui no STJ que o envio desse pedido contrariou a Constituição Federal. Mas o presidente da corte, ministro Francisco Falcão, ressaltou que as medidas solicitadas diretamente pelo Ministério Público Suíço ao Ministério Público Brasileiro, consiste na produção de provas testemunhal e documental e se trata de instauração de procedimento investigatório. E nesse contexto, não cabe a análise pelo STJ. William. Rafael, ainda sobre essa mesma operação da Polícia Federal, o STJ julgou dois pedidos de abescortos, não foi? Exatamente, William. Os recursos foram julgados pelos ministros da quinta turma aqui do STJ. O primeiro a ser analisado foi o pedido de abescorpos de Rogério Santos de Araújo, executivo da Odebrecht Plantas. Ele foi indiciado em julho do ano passado com Marcelo Odebrecht e outros cinco executivos. O recurso foi negado por unanimidade. O relator, ministro Félix Fischer, disse que o acesso a partes das delações não anula o processo, já que não houve prejuízo ao réu, como a defesa alegou. No julgamento do outro recurso, os ministros também negaram o pedido de abescorpos. A defesa do ex-deputado André Vargas alegou falhas processuais que teriam prejudicado o réu e pediu o trancamento da ação penal. O relator, ministro Félix Fischer, afirmou que o trancamento seria prematuro. Os ministros acharam os argumentos plausíveis, mas para confirmá-los, seria preciso reaver provas.